E aí, qual foi o balanço do dinheiro? Ah, a gente tá saindo já, cansado. Dona Castilho representou, desceu. Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Mas vou melhorar até o final. Ela falou que é muita coisa. É muita coisa pra carregar, aqueles bagulhos. Cai e fica tudo assim. Tudo assim? É, aí não dá. Não dá pra mexer, tem que tirar. Não, mas foi bem. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Já dormi. Primeiro dia, né? Tá ótimo, tá ótimo. Tchau.